Nesta terça 17, o Tocatim chegou à marca de 1.018.358 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Estado. Este número inclui a primeira e a segunda dose e também a dose única. Até o momento, 18,10% da população está totalmente imunizada com a segunda dose ou a vacina de dose única. Para o secretário estadual da Saúde, Edgar Tolini, a aplicação de 1 milhão de doses é significativa para o avanço da imunização no Estado. Conforme tabela de imunização de grupos prioritários e população em geral acima de 18 anos, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, o Tocantins espera que sejam imunizadas 1.161.000 pessoas. Até o momento, já foram aplicadas 1 milhão de doses, o que equivale a 86% do referido público-alvo inicial imunizado com pelo menos uma dose. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, Perciliana Bezerra, reforça que o fato de atingir 86% do público-alvo a ser vacinado com pelo menos uma dose é relevante e demonstra que o Estado está no caminho certo. A população total do Estado, segundo estatística do IBGE, é de 1.605.000 pessoas. Por consequência, a diferença resultante, aproximadamente 444.000 pessoas, possuem entre 0 e 18 anos sem comorbidade. Público este, ainda não inserido pelo Ministério da Saúde na vacinação contra a covid-19. O secretário ressalta que é necessário que a população procure os postos de vacinação para realizar a imunização. Desde o início da vacinação contra a covid-19, em janeiro de 2021, houve significativa queda de casos confirmados da doença, além das internações pela enfermidade. Segundo dados do Integra Saúde, houve queda em todos os indicadores, entre março a julho deste ano. Em março de 2021, foram contabilizados, por exemplo, 640 óbitos. Já no mês de julho, o número caiu para 120. A queda pode ser verificada mês a mês. Abril, 516, maio, 345, junho, 283 e julho, 120. O Tocantins já recebeu 1.412.800 doses de vacinas contra a covid-19 e realizou a distribuição de 1.193.328. As doses são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, enquanto a Secretaria Estadual realiza a conferência minuciosa dos imunizantes para a posterior distribuição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho